E aí, João? Beleza, beleza? Beleza, meu querido. É, João, eu sempre ofereço o melhor para o meu cliente, como dono do estabelecimento, né? Mas ele ainda fica bravo comigo, olha só. Vamos rir, vamos rir no João Caber Show. Tudo bem? Ele foi atendido ou não? Ainda não. O que vai querer? Vou receber o caldoço. Posso te indicar uma coisa boa hoje? Ó, a gente tá com uma promoção boa aqui, ó, PF da Maria. Meu, ela faz com o maior carinha, como se fosse pra ela mesmo, tá? Caprichadinho. Demais, demais. A Maria que faz, é... Pode trazer, PF da Maria? É bom, você vai gostar, viu? Bom, já trago aí pra você. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prontinho. Famoso prato pronto, PF da Maria. Você tem prato da Maria? Sim, eu sou a Maria. Você é a Maria, você tem... Tá bacana que você tem prato, só arroz e alface? Sim, essa semana eu tô de dieta, nada de carne, gordura, óleo. Você tem prato de dieta? Sim, mas é o prato pronto da Maria. Toda gente não gostou do que a fracadinha. Prontinho. E aí? Gostei. Ó, você me oferece, quer ficar mais isso aqui? Você quer vir um prato pra rua e feijão? Não, é o prato da Maria. É ela que fez, é o que ela come hoje isso aí. Muito amor e carinho. Desculpa, mais. Se for muito mais, você vai ter que pagar. Não, 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 não te desculpa. Não vou pagar nada. Acompanha eu na dieta. Obrigado, tá? Não, não. Ó, eu tô precisando de uma dieta, fi. Tá. Isso aí eu passo a cadeira.